Agora você acompanha o depoimento de uma acadêmica do curso de Direito, a Bárbara. Ela conquistou uma bolsa de estudos, fez o curso e hoje já faz planos para o futuro. Na verdade, começou quando eu estava no terceiro ano, né, que eu estava decidindo o que eu queria da vida. Se eu ia querer direito, se eu queria outro curso, que eu ainda não tinha certeza, mas entre as opções foi direito. Mas eu estava vivendo uma época de grande pressão, porque tinha acabado as provas dos próprios vestibulares, né, normal, e só estava existindo o Enem. E eu não tinha uma preparação tão grande ainda para o Enem, pela mudança, né, foi naquela época de 2015. Então, eu estava bem nervosa, pressionada com toda essa mudança. E eu não tinha condições de pagar a mensalidade inteira da PUC. Então, quando eu vi a oportunidade de fazer a PUC Social, foi de grande alegria para mim, pela possibilidade que eu sabia. Porque a PUC era uma faculdade muito boa, né, e eu queria muito passar e fazer a faculdade, né. Aí, neste momento, eu fiz, consegui passar. Na verdade, nem fui eu que olhei o resultado. Eu estava tão pressionada que eu estava nem querendo olhar, porque eu estava com medo de não ter passado. E aí, eu comecei a receber um monte de parabéns no WhatsApp, e aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Aí, eu tinha passado, foi de muita alegria, porque eu ia começar, né, aquela coisa. Eu ainda tinha 17 anos, estava super empolgada. Deu para pagar, sabe, eu continuei nisso e, graças a Deus, deu tudo certo. Deu para terminar, fazer tudo direitinho. Sem essa ajuda, eu até brinco e falo, era impossível eu ter feito uma faculdade, uma faculdade tão boa como a PUC, né. A PUC, ela tem nome. Ela tem nome até internacionalmente. Então, assim, era um privilégio muito grande fazendo uma faculdade tão boa como essa. O curso, ele é muito bem estruturado. Os professores são excelentes, eles te ensinam muita coisa e, depois, que isso é uma coisa que eu achei muito interessante, eles ajudam a gente também. Tem professor que você tem contato hoje em dia, que você conversa como se fosse colega de trabalho mesmo. Então, assim, as aulas são muito bem feitas, a gente não tinha problema de falta de professor, sempre tinha um professor substituto. As provas eram muito pesadas, tanto que foi muito estudo, assim, eu falo que era muita ralação, então não passava, não. Para fazer a prova da ordem era algo muito esperado. Todo mundo fica aguardando o momento e, assim, a minha decisão foi fazer antes justamente para, depois da faculdade, não ficar naquela pressão de, ah, faço, não faço. E foi muito difícil porque eu tive que conciliar estágio, a faculdade, a UAB, então, assim, era noite sem dormir e tudo mais. Só que, quando eu passei, a alegria é, assim, imensurável. A gente não sabe nem explicar e, assim, todo mundo faz direito, então é uma alegria meio mútua. Tipo, o seu colega passa, você passa, então é aquela coisa. Mas nada fácil, porque eu ainda estava na época de um TCC, então é difícil, mas vale a pena. Olha, o importante é sempre ter muita dedicação, muita fé, que, assim, principalmente agora que a gente está numa época de pandemia, eu sei que não deve estar sendo fácil estudar online, mas se você se dedicar, se você quer isso de verdade, você pode ter certeza que você vai conseguir, tanto se você quer ser advogado, se você quer ser um policial. O direito, ele tem uma extensão muito grande de tudo que você pode fazer. Então, assim, só depende de você.